Agora você já sabe, né? Como que é a raizada do palhaçal do mal? É xíquio, ó Palhaçal Palhaçal Pula o palhaçal É reino da fazola, tá bom? Palhaçal Apolo Mix No escuro, da madruga puxando altos balão Apareço no teu quarto, debaixo do colchão Senta no colo do palhaçal Pula no colo do palhaçal Senta no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Vai senta no colo do colo do colo Pula no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Vai senta no colo do colo do colo Pula no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Vai senta no colo do palhaçal Pula no colo do palhaçal Senta no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Vai senta no colo do palhaçal Pula no colo do palhaçal Senta no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Não precisa ter medo Não precisa ter medo Mas não vai te machucar A risada do palhaçal A risada do palhaçal do mal é assim ó No escuro da madruga puxando altos balão Apareço no teu quarto debaixo do colchão Senta no colo do palhaçal Pula no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Vai senta no colo do palhaçal Pula no colo do palhaçal Pula no colo do palhaçal Senta no colo do palhaçal Cuidado com o bicho pra pão Não precisa ter medo Nós não vai te machucar Quem tá barulhando os quatro cantos é ele pô Apolo Mix Respeita Respeita o moleque da favela